Mais de 250 mil pessoas marcaram essa alternativa aqui, ó, como sendo a alternativa certa. Eu vou responder agora e vou comentar com você a questão mais difícil da prova do Enseja Matemática. Tem coragem de acompanhar? Então vem comigo! Eu passei! Eu sou anterro, muito obrigado. Gente, eu passei! Bora lá então, nós vamos analisar juntos aqui a questão mais difícil, errada, por 93% das pessoas que realizaram essa prova. Apenas 3%, um grupo muito seleto. E quem saiba, você entre nesse grupo agora, né, dos 3%, que iriam acertar essa questão, tá? E no final, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar uma perspectiva muito interessante sobre a importância de você acertar ou não essa questão. Bora lá então! Primeira coisa é, vamos começar pelo anunciadinho dela. Ela diz o seguinte pra nós. Hum, e aí você olha aqui para a imagenzinha, né? Você vê um... como se fosse um brinquedo, ele já diz, né? Sabe aqueles brinquedos de parquinho, né? Aquele monte de cano lá que as crianças sobem? Perigoso pra caramba, eu adorava brincar com isso aqui, né? Você tem esse brinquedo aqui, vamos ler o textinho que fala no enunciado sobre isso, tá? Uma pessoa que se encontrava em um parque, observou o movimento de um esquilo sobre um brinquedo desse parque. A figura indica o percurso feito pelo esquilo, iniciado no ponto A, finalizado no ponto B. Beleza! Então o esquilinho aqui sai do ponto A, sobe, vai aqui para a esquerda, sobe, vem para a direita, vai para a direita de novo e sobe chegando no ponto B. Sai do ponto A e vai para o ponto B, simples assim. Agora, o que ele quer saber, né? Aí vale a pena você dar uma lida de novo no enunciado para compreender bem qual pergunta ele está pedindo para você, qual informação sobre a imagem, sobre o texto que ele está pedindo, né? A projeção sobre o plano do chão, feita de forma bem verticular ao solo, do percurso feito pelo esquilo sobre o brinquedo é, ou seja, o percurso que o esquilo fez, o percurso que ele traçou. Qual das alternativas melhor representa esse percurso? Será que é A, o esquilo saiu daqui e foi para cá? Será que a alternativa B, esse é o desenho que forma, o esquilo sai daqui, sobe, vai para a direita e sobe? Será que é A, C? Ó, o esquilo sobe um pouquinho, vai para a esquerda, sobe um pouquinho, vai para a direita e sobe mais? Ou será que é A, D? O esquilo sai aqui da A, sobe um pouquinho, vai para a esquerda, sobe um pouquinho, vai montão para a direita e sobe aqui para o plano B. Se você ficar comparando esse desenho aqui com o desenho das alternativas, tá? Por que será que a galera veio com peso na alternativa D, ó? E obviamente que tem uma leve semelhança aqui. Gente, preste bem atenção, tá? O segredo dessa questão está no enunciado. E uma coisa que não é difícil, não é matemática avançada. Quando eu falei a questão, vem aqui para mim, quando eu falei a questão mais difícil na matemática, você pode ter falado assim, meu Deus, deve ser a raiz quadrada do nono grau. E não é nada disso, você vai ver que é uma coisa de interpretação. Preste atenção no comecinho desse enunciado. A projeção sobre o plano do chão. A projeção sobre o plano do chão. Então, estou olhando a coisa sobre o plano do chão. O que é olhar algo sobre o plano do chão? É olhar algo na vertical. Estou de cima para baixo. É isso que é olhar a coisa sobre o plano do chão. E olha o que eu fiz aqui para você. Ah, fiz o nosso brinquedinho aqui, tá? Ele só não é vazado, mas ele é o quê? Ele segue a mesma perspectiva. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo desenho. Nós vamos começar aqui do ponto A. Então, eu vou fazer o ponto A aqui. Fechou? E vamos olhar para o desenho que você está vendo aí. Então, como que começa lá o desenho? Do ponto A ele sai, sobe um pouquinho, certo? Subiu aqui, vou fazer em vermelho. Depois que ele anda um pouco, ele vai para A. Esquerda. Então, ele vem aqui para a esquerda. Show! Veio para a esquerda. Depois ele faz o quê? Ele sobe, olha só. Ele sobe um pouquinho, tá vendo lá? Depois ele faz o quê? Ele vai para a direita. Então, ele volta para a direita. E aí, ele faz o quê? Ele vai mais uma vez para a direita, ó. Vem mais uma vez para a direita aqui. Show! Depois que ele vai para a direita, ele faz o quê? Ele sobe. Ele sobe aqui. Ele sobe. E ele faz o quê aqui? Quando ele sobe, ele chega. Ele chega no ponto B, tá? E aí, ele chega aqui. Vou desenhar aqui o pontozinho B, tá? Então, ele sai aqui do ponto A, sobe um pouquinho, esquerda, sobe, direita, direita, sobe e chega no ponto B, tá? E aí, qual que é a grande sacada aqui? Preste atenção que agora vai mudar o jogo, tá? Ele fala o seguinte, olhando do plano do chão, opa, olhando do plano do chão, eu estou olhando de cima para baixo. Quando você está olhando do plano correto, que é de cima para baixo, qual o movimento que eu vejo agora? Eu só vejo que o esquilo fez o quê, tá? Ele veio uma vez para cá e uma vez para lá, ou seja, o esquilo literalmente ele fez um L, porque as vezes que o esquilo andou para cima não faz diferença alguma, entendeu? Eu vi que o esquilo foi uma vez para cá e ele foi uma vez para lá, ele se deslocou uma vez para a esquerda e uma vez para a direita. Se ele ficasse fazendo várias vezes vindo para cá ou indo para lá, não importa. Por quê? Porque quando eu olho do plano de cima para baixo, eu vejo um risco só. Agora coloca aí na tela. Por isso que a alternativa certa é a alternativa A. Professor, mas como assim a alternativa A? Eu te mostrei na caixinha no exemplo que quando você olha do plano superior do chão, você só vê que o esquilo foi uma vez para lá e uma vez para cá. Então assim, vem aqui para mim agora, tá? A alternativa certa, coloca aí a alternativa A, tá? Gente, essa é uma questão que daria para você matar com a imaginação, literalmente você pensando uma caixinha como essa. Entendeu? E aqui eu desenhei, né? Saí do plano A, cheguei no plano B, né? Fazendo com que ele subisse, visse para cá. Então para mim, quando eu olho do plano de cima, eu só vejo um risco aqui e um risco ali. Eu vejo que ele veio uma vez para cá e uma vez para lá. Quantas vezes ele fez assim, não importa. Porque eu estou olhando de cima para baixo, tá? São questões como essa que você vai enfrentar na prova do ENCE. Já agora, a grande pergunta que vale ouro. Professor, como que eu faço para não errar uma questão dessa? Meu filho, preste atenção. Não tem problema algum você errar uma questão dessa, tá? Vai soar estranho para quem não conhece o MM, o mapa da mina e a metodologia do termino de seus estudos. Mas de verdade, eu estou zero preocupado se você vai errar ou acertar essa questão. Aliás, de verdade, eu vou torcer para você não perder tempo com essa questão. Tomara que você erre ela no bom sentido. No sentido que você não perca tempo, não gere estresse, não gaste energia com uma questão como essa. Que é difícil, que é complexa, tá? E que não vai fazer diferença alguma na sua nota e na sua aprovação. Porque ela faz parte de um grupo muito, muito seleto de questões difíceis que são erradas por mais de 90% das pessoas. E é por isso que ela não vale praticamente nada. Tá? A nota dela é desse tamanhozinho assim, ó. Você vai gastar um esforço gigantesco para acertar essa questão. E vai ter um resultado do tamanho do grãozinho de areia. Então qual que é a inteligência enfocada em uma questão como essa? Zero de inteligência. Você tem que focar em questões mais acessíveis, mais fáceis, que vai exigir menos esforço seu. E vai te dar um resultado enorme. Por isso que você tem que focar nas questões verdes. Fechou? Mas eu achei interessante trazer essa questão. Que foi a questão mais difícil. Apenas 3% das pessoas, tá? Deu exatamente de número. Só 13 mil pessoas acertaram essa questão. E mais de quase 400 e poucas mil pessoas erraram essa questão. É muita gente que errou essa questão. E na prática, isso na verdade não mudou praticamente nada na prova dessas pessoas. Bora focar naquilo que te dá resultado. Bora ter um plano de estudo pra você chegar na prova do Enseja e saber o que você tem que fazer. Agora comente comigo. Você achou essa uma questão realmente difícil? Ou você acertaria essa questão se você lê seu enunciado com calma interpretando? Bora deixar nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.